Hora de misma aqui no Feminíssima e a gente fica bapando cada vez que a Marta chega, a começar por esse look da Marta. Marta, é um pijama! É um pijama! Mas a gente vai pra rua, né? Com certeza, a tendência do pijamismo voltou com tudo esse ano, é uma tendência que já estava sendo há algum tempo tentando entrar no mercado e hoje está com tudo. Então, assim, pijamas sendo usado pra sair na rua, pijamas com tecidos tipo seda, fluide, com caimento bonito, joga com acessório, com uma roupa legal e vai pra rua. Pode usar o pijama inteiro. Claro, tem pessoas que amam, tem pessoas que não gostam, mas enfim, hoje em dia cada um faz a sua moda, né? Essa calça, com uma camisa, uma jeans, ou até laranja. São muitas opções, muitas. E a blusa também. E o que nós temos aqui nessa linha? Nessa linha a gente tem com a mesma padronagem o pijama, que é o modelo americano, com abertura na frente. Dá pra usar um cropped de renda por baixo, que fica lindo também. E tem esse outro pijama. E vai com salto mesmo, gente. Sim, com salto, com escarpão. Fica lindo, né? E tem esse outro pijama, que também dá pra ser usado na rua, com uma jaqueta preta, que é um tecido, uma malha, né? Pra quem já gosta de unicamor, gente, esse aqui eu vou ter que dizer pra vocês, eu tenho igual. Fica lindo. Esse tecido, ele é um tecido muito gostoso, fluide, porque ele é um tecido que ele fica super gostoso na pele. Esse aqui é quase que uma versão dessa tua blusa, né? É a mesma padronagem, sabe? Não, e a versão também, porque ele é amarradinho, com baixo do busto, e dessa é vazia, então. Favorece. Favorece todos os tipos de colapes, né? E a caftã, que eu sou apaixonada, que eu sinto dizer pra vocês, mas eu tenho também. Essa caftã dá pra ser usada na praia, no café da manhã no hotel, na rua. Tu não sabe quantas vezes eu já usei a minha. É maravilhosa, né? É muito gostoso esse tecido. Eu tô apaixonada pelo fluide. E aqui, ó, gente, o mesmo modelinho deste, ó. No cinza também, não é? No cinza. Uhum. E eu trouxe alguns modelos, algumas rendas aqui, diferentes. São os modelos. Nessa cor mais magenta, pink, pra vocês. Não, e o que é isso aqui? Esse aqui parece uma renda italiana. Não, e o que é a cor? Ele tá maravilhoso. Olha aqui que coisa mais linda. Ele é maravilhoso. Esse aqui com a alcinha fininha, ó, gente, a Marta tem a opção pra quem gosta de uma alça mais fininha, mais fininha. É, esse aqui, a alça fina é atrás. Na frente, ela é a larguinha. É, te vi, eu tava olhando por trás. É. Esse aqui, sim, ó. É, a mãozinha. Ele tem a alça fina. E tem pessoas que não gostam de usar aparecendo a renda. Então, esse é o modelo sem bojo, sem aro. Essa renda é linda, ela é uma renda acetinada. A Júlia pegou um desse sem bojo, sem aro. Ela disse que foi o melhor que ela já usou na vida. É muito conforto. Então, quando eu falo que, assim, a missão da Missima é vir trazer pras mulheres, conforto com estilo, sempre. Tem muitas mulheres que falam, ah, mas renda não é confortável. Não, as rendas da Missima Langerie, quem já usou sabe que é uma renda que dá pra usar da manhã à noite. E é anti-alérgica. É anti-alérgica, ela não coça. Tu pode usar da manhã à noite que tu não sente que tá usando renda. Não, as peças são incríveis. É muito gostosa. Vamos ver mais algumas aqui, Mari. O lilás com o verde menta. Quem não tiver nesse verão. Essa cor tá linda, né? Essa cor é muito linda. Hum, ele tá maravilhoso. Sabe que eu tava até me lembrando, eu tenho um terno verde menta, que fica super bonito. Fica. Tu colocar por baixo e colocar só o blazer por cima do misto. Sim, porque como ele é uma base mais larga, ele fica mais... Olha que lindo. Embaixo aqui, não é tão pequeno. Ele funciona como um top, né? Exatamente. E essa combinação eu acho muito bonita também. Pra quem gosta de uma calcinha um pouco maior. Então, na Missima tem várias opções pra todos os gostos. É só chamar, é só ligar. E todos os tamanhos também. Todos os tamanhos. Tem o que a gente falar, né? A gente trabalha, inclusive, até o 54 plus size. Só que, claro, essa linha plus size eu não tenho toda a linha. Então, muitas pessoas vinham até a Missima e falavam Eu não encontro nada bonito pro meu tamanho. Então, por que uma pessoa que veste um 48, 50, 52, não pode ter uma lingerie de renda confortável e bonita? Sem dúvida. Então, na Missima lingerie a gente tem alguns modelos, é só ligar e a gente... Não, e o melhor, gente, a gente experimenta no nosso espelho, na nossa casa. Porque não tem coisa melhor do que experimentar uma lingerie. Porque uma coisa que eu acho muito chata, Marta, é quando a gente tá experimentando uma lingerie numa loja E a atendente, a vendedora, vem no provador pra saber como é que ficou, né? Então, tu não fica 100% à vontade, né? É, não. E a facilidade de estar em casa. Como sempre fala, a facilidade... Sem dúvida. Às vezes a pessoa não tem nem tempo de ir numa loja. Então, trabalha o dia inteiro, quer chegar em casa à noite, aí toma o seu banho, vai experimentar descansado. É outra coisa. Tu te vê no espelho bonita, né? Sem dúvida. E a mispa contribui muito pra gente se sentir bonita. Afinal, o nosso dia, a nossa autoestima de manhã começa quando a gente veste a lingerie. Semana que vem tem mais mispa pra vocês.